E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Vamos para mais um aqui, para determinar a frequência natural. O enunciado diz o seguinte, uma viga feita de aço e possuído o comprimento igual a 1 metro, tem seção transversal retangular de 0,01 metro por 0,12 metros. Imagine que uma massa de 100 quilogramas está presa à extremidade dessa viga e a mesma é livre para oscilar como mostra a figura abaixo. Quer dizer, esse treco pode descer e vai pôr para poder oscilar. Então na realidade, isso daí não passa de um sistema massa-mola. A gente pode idealizar esse cara como sendo o que? Como sendo um sistema massa-mola, onde a haste dessa viga vai ser a nossa mola. Então isso aqui vai gerar o que? Vai gerar uma constante equivalente. Então imagina o seguinte, partindo lá das tabelas que tem lá em resistência dos materiais, nós temos que lembrar o que? Se eu provocar um deslocamento nesse cara aqui, eu vou colocar aqui no canto. Então eu tenho aqui a viga, eu vou provocar um deslocamento nessa parte aqui dela. Então ela vai gerar aqui nesse deslocamento, vai gerar um delta, que seria a deflexão que ela vai sofrer. E por ela estar engastada, se você observar isso daí, você vai ver que nas tabelas trazem o quê? Que a constante equivalente de rigidez à flexão de uma viga, você pode pegar isso aí em qualquer tabela de resistência dos materiais. Essa constante equivalente aí de rigidez, ela vai ser o quê? Ela vai ser três vezes o módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia sobre o comprimento da viga ao cubo. Então com isso, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue determinar qual vai ser a constante equivalente, qual vai ser o K dessa mola aí. Então vamos fazer a substituição. A viga é de aço, se a viga é de aço, é aproximadamente 210 gigapascal. O momento de inércia foi dado a formulinha aqui, que é BH ao cubo sobre 12. O comprimento dela também foi dado, que é o metro. Então vamos começar a fazer a substituição aí. Então o K equivalente vai ser três vezes módulo de elasticidade, 210 giga. Então, como nós estamos trabalhando em metro, eu vou escrever aqui 200 vezes 10 a nona pascal. Então, o momento de inércia, olha bem, olhando para a seção transversal, a base é 0,12, a altura é 0,01. Então o I aqui vai ser a base de 0,12, vezes a altura ponto 0,01 ao cubo, dividido por 12. Então isso aqui vai ser o momento de inércia. Tudo isso dividido pelo comprimento ao cubo. O comprimento ao cubo é o comprimento de 1 metro. Então vai ficar 1 ao cubo. Não posso esquecer do seguinte. Quando eu for montar toda essa equação, que é o que eu estou objetivando aí, não posso esquecer de fazer a conferência das unidades. Então aqui está 210 giga pascal, então seria 210 vezes 10 a nona pa, 0,12 metros, 0,01 metro ao cubo. Então beleza, isso aqui vai dar metro a quarta, aqui vai dar metro ao cubo. Então está tudo coerente com relação às unidades. Então a constante equivalente aí, fazendo o cálculo, nós vamos chegar em 6.300 newton por metro. Com isso nós conseguimos determinar a constante equivalente. Só que o problema não quer só a constante equivalente, ele quer a frequência natural desse sistema. Então a frequência natural desse sistema vai ser quem? Vai ser a raiz de K, que no caso seria o K equivalente, dividido pela massa. Então com isso eu vou ter a raiz de K, que seria 6.300, a massa ali é de 100 quilos. Então simplificando aqui, isso aqui vai me dar um ômega n igual a raiz de 63, que é aproximadamente 7,93 radianos por segundo. Então com isso está determinado aí qual é a frequência natural dessa viga quando é colocada para poder oscilar. Não esquece de deixar teu like aí no vídeo, beleza? E ativa a notificação para poder receber os vídeos novos quando eles forem lançados no canal. Até o próximo vídeo.